Eu queria enxergar uma fera emboscada Em seu peito rosnando enroscada Que soubesse beijar quando doce beijada E morder quando fosse mordida Quem me dera a fera Uma garra, um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Alegria pagão oriçando a floresta De nós dois nessa noite de festa Corações a tabaques de um doido tampã E o som desvairado da falta de pano Quem me dera a fera Uma garra, um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Sou clareira sonhando seu salto selvagem Sonho, fúria, vertigem, voragem Seja voo de flecha, me faça de arco Me proponha aventura, eu embarco Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Alegria pagão oriçando a floresta Alegria pagão oriçando a floresta Noite de festa Corações a tabaques de um doido tampã E o som desvairado da falta de pano Sou clareira sonhando seu salto selvagem Sonho, fúria, vertigem, voragem Seja voo de flecha, me faça de arco Me proponha aventura, eu embarco Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Quem me dera a fera Uma garra e um carinho que arranham Fogo e ardor que assanham Fogo e ardor que assanham